Olá, bom dia aqui para o nosso povo que segue o nosso canal Itamar Filmagens, falando aqui direto das nossas ruas de Limoeiro do Norte, no estado do Ceará, a de manhã de quinta-feira, 16 de novembro, uma manhã abençoada, muito bacana, temperaturas já às alturas aqui da nossa cidade, viu? Olha lá que o Limoeiro do Norte continua cada dia mais esse calosão, que não tem quem aguente, né? Depois de 10 horas da manhã, muito quente a nossa região, e a cidade do Limoeiro do Norte não é diferente, pegando fogo tudo, meu amigo. Mas mesmo assim estou fazendo aqui esse giro dentro da cidade, e trazendo essas imagens, trazendo para vocês que seguem o nosso canal. Um ótimo dia para vocês, dizer que estou aqui na batalha, né? Contando com o apoio dos amigos que possam nos ajudar, seguindo o nosso trabalho, se inscrevendo no nosso canal. Queria deixar aí o seu comentário, né? De onde você está assistindo a gente, aqui na nossa cidade maravilhosa do Limoeiro do Norte, ou na nossa região. De onde você estiver vendo o vídeo, deixa aí o seu comentário. E nos ajuda a crescer essa plataforma, nos ajuda a gente a fazer esse trabalho nas nossas filmagens, na nossa região do estado do Ceará, Limoeiro do Norte, Vale do Jaguaribe, é assim que nós estamos mostrando hoje a nossa de manhã de Limoeiro do Norte. Conto com o seu apoio e deixe aí seu comentário de onde você está assistindo e tomar filmagens. Valeu, meu povo!